Uma ação conjunta entre o DR e a Prefeitura de Teoflotone planeja eliminar um vazamento de água do bairro Serra Verde e que escorre na BR-418, no perímetro urbano da cidade. No local, condutores e até os pedestres têm de acelerar a paciência para passar pelo trecho. Vamos ver aqui a reportagem. A água escorre da Rua das Romãs, no bairro Jardim Serra Verde, o que pode ter contribuído para o surgimento de buracos no asfalto no perímetro urbano da BR-418. Os condutores têm que ter paciência e desviar. Ronaldo é dono de uma oficina. Ele considera que a situação pode trazer outros problemas. O trecho fica na saída de Teoflotone para Carlos Chagas. Dá acidente? Já aconteceu uns dois e não muito grave, mas sempre acontece. Inclusive você perdeu até a sua pista aqui para estacionar. Sim, verdade, porque quando está congestionado, chega uns, param ali para desviar, acabam fazendo desvio e passam por cá, né? Para Maranildo, para desviar dos buracos e da água pluvial, muitos optam pela contramão ou acostamento da pista. Os veículos desviam dos buracos e atingem a via de contramão. Como os veículos atingem a via de contramão, os pedestres têm que estar se desviando dos veículos e os veículos se desviando dos pedestres. Por quê? Para evitar trazer uma tragédia. Luiz Márcio mora no bairro Serra Verde e reclama de gastos com manutenção do veículo. A gente alinha e balanceia o veículo, mas não adianta nada. E aqui está correndo muito risco de acidente de trânsito. Quando chega aqui, a gente tem que ficar abanando a mão para não ter acidente. De acordo com os moradores, por conta dos três meses de chuva do final do ano passado, início desse ano, a galeria que poderia dar escoamento para essa água e não permitir que ela viesse para a BR-418, entupiu. Então agora os moradores esperam a desobstrução dessa galeria ou uma outra alternativa para tirar a água de escorrer à margem da 418. Essa galeria pode ajudar a resolver. Passa por baixo da rodovia. Essa galeria foi entupida, ela precisa ser desobstruída para que possa trazer a passagem dessa água novamente. Então, como ela está obstruída, a intenção da água é vir para as ruas. Por meio de nota, o DR e a Prefeitura de Teoflotone informam que farão nos próximos dias uma avaliação conjunta da galeria e de outras opções para evitar a passagem da água sobre a pista da BR-418, é o recado do DR e da Prefeitura de Teoflotone.